Bem galera, voltei aqui no albergue do Marreco, pra ver como está a bagaça. Mas que barulho foi esse? Parece que tombou uma muriçoca carregada de gás. Ainda bem que os andarilhos de plantão, estão tudo dormindo debaixo do esfenimê, se não já tinham passado 5 dedos na carga da muriçoca. Mas eu não acredito. O andarilho vereador já pegou uma botija. Agora só vale 3 reais na bolsa de valor de Hong Kong. Juliard dá uma dura nesses andarilhos. Veio de uma muriçoca que acabou de tombar sentido carangola. E de onde veio o fundamento dele? Tombou algum caminhão nessa pista fora aí? Quantos botijos você pegou? Eu peguei 20, Gabigolo 8, Marreco 15, o Russo 13. Eu vou guardar pra próxima eleiçoes, foi muito fraca a verba de campana, só tive duas votos. O meu, eu não que votou errado. Agora vai ter botija, dentadura, óculos, quero ver eu perder. Tá tranquila? Tá tranquila? Na próxima vou entrar com todo gas pra ganhar. Meu slogan vai ser esse. Moçada vote em mim. Lascado por lascado, vote no andarilho asilado. Quanto tempo você... Boche diz pra pegar as botijas? Foi rapidinho. Eu jogava, Gabigol pegava e Marreco colocava na caçamba. É, é três botijas de gás que o Leandro comprou e me deu de presente. Mas essas botijas de gás aqui, gente, é pra fazer café pro Marreco, pra quem não sabe, ó. Isso aí. Aí, ó. O café é lá? O café chama-se pega gambás em banho. Vou pegar ele agora. Galera, desse jeito o albergue vai falir, o Floresta Encantada do Vanderlei foi pro saco. Não tem nem sopa direito pros andarilho e aparecendo mais, e ainda traz o cachorro. Ainda bem que cachorro não fuma nem toma café, senão o Marreco tava era lascado. Essa semana estamos precisando de maito assado pro albergue. O cereal é pra fazer a sopa estar no vermelho. Último pacote de bolacha que tinha aqui, o cachorro passou pro bucho. Só tem um coloral, meia cebola cortada, e meio pacote de macarrao, pense na miseria. O negócio tem um gambá escondido aqui. Ah. Cadê o... Gambá? Gambá. Vamos ver lá, galera. Ele subiu já. Já ele tocou de toca. Já ele tocou de toca, já que nós tivemos de jogar ele. Tem um gambá escondido aí, Lian. Você pode gastar por aí que ele tá aí. É ele. Pois ruso ou llevo che recebe seu dinheiro do Marreco. Eu sei de uma arapuca pra pegar Marreco e gambá. Basta só de xar uns pneus de gilhar de dando sopa, ou pegar um copo de café com maço de cigarro. Já era, Marreco não escapa. Vamos feizer o teste. DOS CAPITAL Vai cair. Não é possível, Antônio. Ele veio só botar aqui. Vai, ele consegue... Aqui. Como é que pega gambá? Café e cigarro? Café e cigarro? É isso que a gente pega o quê? É isso, pegar gambá? Gambá. Gambá, pega. Não achei nem a gambá. E o seu apelido é o que aqui na rua, que mão grande?